O Saber Direito desta semana você aprende sobre os fundamentos da tributação. Quem apresenta o curso é o advogado especialista no tema Cléusio Santos Nunes. Nas aulas ele ensina a identificar os tributos existentes no Brasil e as garantias do contribuinte. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu me chamo Cléusio Santos Nunes e hoje é a nossa quarta aula sobre fundamentos da tributação. Nas aulas anteriores dei um panorama geral a respeito do conceito de tributo, as espécies tributárias, especialmente com relação às espécies referentes ao artigo 145 da Constituição. que trata das espécies tributárias que nós podemos considerar como espécies tributárias clássicas. São os impostos, as taxas, contribuição de melhoria. Esses três tributos são diferentes entre si em razão do seu fato gerador. Mas existem outras espécies tributárias e, como eu disse nas outras aulas, existem os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Os empréstimos compulsórios são diferentes das demais espécies, não em razão do seu respectivo fato gerador, mas porque os empréstimos compulsórios para serem instituídos dependem de circunstâncias especiais ou os empréstimos compulsórios visam atender a determinada finalidade. As contribuições, por sua vez, as contribuições especiais, são especiais porque são tributos que estão previstos na Constituição Federal, mas não tem uma disciplina, uma regra geral constante do Código Tributário Nacional ou até mesmo de uma lei geral a respeito das contribuições especiais. E, na última aula, eu estava tratando exatamente desse ponto, das contribuições especiais. Fiz um panorama geral a respeito das contribuições especiais que constam do artigo 149 da Constituição. São três tipos de contribuições. A primeira, as chamadas contribuições sociais. Existem as contribuições de intervenção no domínio econômico, que é o segundo tipo de contribuições. E a terceira, que são as contribuições do interesse de categorias profissionais e econômicas. Na aula anterior, estabeleci quais são as diferenças gerais entre essas espécies de contribuições. Mas não existem só essas. Nesta aula, o objetivo é explorar um pouco mais essas contribuições especiais, especialmente as que tratam de seguridade social, as de intervenção no domínio econômico, algumas delas, e também outras espécies de contribuições previstas na Constituição Federal. A propósito das contribuições para a seguridade social, observem que o artigo 195 da Constituição, ele se refere às chamadas fontes de custeio da seguridade social. Por que isso? Porque, de acordo com a Constituição, toda a sociedade deverá custear a seguridade social. E a forma que a Constituição prevê de custeio da seguridade social, que é imposta à sociedade, é por meio de contribuições, de tributos. Esses tributos são exigidos conforme várias previsões estabelecidas na Constituição. É possível se estabelecer o seguinte critério, que, aliás, consta da Constituição, para se perceber quais são as fontes de custeio da seguridade social. No artigo 195, logo no inciso I, a Constituição estabelece quais são as contribuições que ficarão a cargo da empresa ou do empregador. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha outra pessoa física trabalhando para ela. Nesses casos, a pessoa também é obrigada a contribuir para a seguridade social. Então, por exemplo, uma empresa, quando mantém empregados trabalhando para ela, sobre a folha de salários que é paga para os seus empregados, incide uma contribuição para a seguridade social. Essas contribuições são normalmente chamadas de contribuições patronais, contribuições para a seguridade social, que incidem sobre a folha de remunerações feita pelas empresas para os seus funcionários, para os seus empregados. Mas o artigo 195 prevê também outras fontes de custeio para a seguridade. Ainda a cargo do empregador, existe a contribuição que incide sobre a receita ou faturamento das empresas. Em linhas muito gerais, o faturamento é uma espécie de receita que a empresa pode ter. Só que o faturamento é um tipo de receita que está atrelado ao objeto social da empresa. Então, se uma empresa é prestadora de serviços, o seu faturamento decorre dos serviços que ela presta. Ou se ela vende produtos, o faturamento decorrerá dos produtos vendidos. A receita, de uma forma mais ampla, é qualquer tipo de recebimento que uma empresa possa ter. Desde uma doação, um pagamento de um aluguel, tudo isso pode constituir receita da empresa. Mas nem toda receita está atrelada ao seu faturamento. Pois bem, as empresas também são obrigadas a pagar contribuições para a seguridade social sobre suas receitas e sobre também o seu faturamento. E ainda tem a cargo das empresas uma contribuição destinada ao custeio da seguridade social, que são as contribuições relacionadas ao lucro que a empresa pode obter. Então, a empresa obtendo lucro, em linhas também muito gerais, o lucro decorre dos recebimentos que uma empresa obtém a partir do seu negócio, do negócio que ela desenvolve, deduzidas algumas despesas que a lei também prevê. Quer dizer, o resultado líquido disso, em linhas muito amplas, pode ser considerado lucro. Portanto, sobre esse lucro, as empresas contribuem para a seguridade social. Portanto, o empregador, a empresa, todo aquele que, de alguma maneira, oferece emprego, que tem um custo de mão de obra, contribui para a seguridade social, com contribuições especiais incidentes sobre a folha de salários, a receita ou o faturamento, ou ainda o lucro. Mas, como eu disse, a seguridade social, ela é financiada por contribuições que são exigidas de toda a sociedade. Portanto, quem trabalha para uma empresa, portanto, quem aliena a sua mão de obra, também contribui para a seguridade. E contribui para a seguridade com base no seu salário. Conforme a pessoa recebe um salário, é descontado do valor desse salário um determinado percentual que é destinado para a seguridade social. Portanto, os empregados, aqueles que estão, de alguma maneira, trabalhando no setor produtivo, contribuem para a seguridade social, sendo descontados no seu respectivo salário. Mas, é claro que nem todo mundo tem o emprego com carteira assinada, com um vínculo formal a um determinado empregador. Mas, isso também não é problema para a seguridade social, porque a pessoa pode contribuir para a seguridade como autônomo e, portanto, é possível também se contribuir para a seguridade desta forma, por assim dizer, voluntária. O que é importante considerar é que as contribuições para a seguridade social, tanto quando são exigidas do empregador ou do empregado, o importante é se observar que não existe exatamente um vínculo de atuação do poder público em relação aos contribuintes. Observe que a empresa, de uma maneira direta, não recebe benefícios do Estado ou da seguridade social. Mesmo assim, é obrigada a contribuir para a seguridade. Então, o que estaria a inspirar o regime de custeio da seguridade social por meio de contribuições? Se pensarmos no caso do empregado, esse talvez tenha alguma relação mais direta com os benefícios que a seguridade social pode garantir. Vamos lembrar que a seguridade social é um conjunto de ações que é exercido por toda a sociedade e pelo poder público também, mas especialmente do poder público nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Essas atividades têm um custo financeiro elevado e, por isso, são exigidas contribuições do setor privado para poder financiar a seguridade pública. Mas eu estava dizendo qual seria, portanto, a relação de causa entre o pagamento de contribuições para a seguridade social e a possibilidade do recebimento de benefícios por quem tem a obrigação de custear. No caso dos empregados, isso fica talvez um pouco mais nítido. No caso do recebimento dos benefícios de aposentadoria, acidente do trabalho, auxílio à gestante e outros tantos benefícios que a área de benefícios da seguridade social regulamenta. Mas, para as empresas, isso talvez não fique tão nítido, a relação entre o pagamento da contribuição e alguma justificativa que se possa oferecer para esse pagamento a partir do recebimento de benefícios por parte da seguridade social para o empregador. Mas, indo um pouco mais a fundo nessa questão, é possível se identificar, sim, alguma referibilidade entre o pagamento da contribuição e algum benefício indireto que o empregador receberia por parte da seguridade social. Quero me referir ao seguinte aspecto. Observem que, se a empresa não contribuísse para o regime público de seguridade social situações em que os seus empregados tivessem a sua capacidade de trabalho reduzida, quer por um acidente do trabalho ou até mesmo pela aposentadoria, pela impossibilidade de desempenhar uma função produtiva como desempenhava antes em razão do envelhecimento, nesses casos, de alguma maneira, o sistema produtivo teria que amparar essas pessoas que estariam fora do mercado de trabalho. Por isso, o regime de contribuições, as empresas, quando contribuem para a seguridade social, estão inspiradas em um princípio que, embora não seja propriamente de tributação, mas é um princípio que influencia nesse segmento da tributação que é o chamado princípio da solidariedade. Portanto, todas as pessoas, sejam elas jurídicas ou físicas, estão irmanadas em uma teia de solidariedade que faz com que contribuam para um regime público de previdência e esse regime público depois restitui o valor dessas contribuições por meio dos benefícios previdenciários, os benefícios de seguridade social que são pagos pelo poder público. Mas não para por aí. Falando de custeio da seguridade social, eu disse que custeiam a seguridade social, as empresas, os empregados, cada um nas respectivas fontes de custeio, mas a Constituição prevê também que as loterias são fonte de custeio para a seguridade social. Portanto, a receita dos chamados concursos de prognósticos que são as loterias serve para financiar a seguridade também de alguma maneira. Das apostas que são feitas são somados todos os recursos apostados e são deduzidas algumas despesas para a Caixa Econômica que administra a loteria e também para outros fundos públicos. E, por fim, tem o pagamento do prêmio para aquele que acertar as apostas da loteria. Antes do pagamento do prêmio, um dos valores que é deduzido é exatamente o valor destinado à seguridade social. portanto, as loterias também constituem uma fonte de custeio para a seguridade social até resultar no pagamento do prêmio para o apostador. E também, a Constituição Federal previu, a partir de um certo momento, por meio de uma emenda à Constituição, que as receitas decorrentes das importações de produtos ou de serviços também seriam tributadas para a seguridade social. Então, incidem contribuições para a seguridade social sobre a importação de bens e de serviços. O que é chamado de PIS, COFINS, importação, é a sigla que se dá para esse tipo de contribuição. Portanto, de um modo geral, a seguridade social, ela é custeada por meio de recursos que se chamam contribuições para a seguridade social e que são exigidas do empregador, do empregado, da receita de concursos de prognósticos e também das importações. A seguridade social, a lei que disciplina o custeio da seguridade social é a lei 8.212 de 1991. Em geral, é essa lei que dispõe sobre essas fontes de custeio. Bom, é importante frisar um aspecto. A Constituição Federal, ela apenas prevê quais são os tributos que podem ser instituídos, mas a Constituição Federal não cria tributos. Cabe à lei instituir os tributos, portanto, criar os tributos. No caso das contribuições para a seguridade social, a lei que cria, que institui as contribuições é essa lei que eu mencionei há pouco, a lei 8.212 de 91. Outras contribuições também podem ser instituídas por meio de leis específicas e que se destinam à seguridade social também. É o caso do PIS e da COFINS. Embora sejam contribuições para a seguridade social, essas duas contribuições não estão previstas exatamente na lei 8.212 de 91. Estão previstas em outras leis. Então, esse não é exatamente um problema, o fato da lei 8.212 não contemplar todas as contribuições para a seguridade social que podem ser exigidas. Leis específicas poderão instituir fontes de custeio para a seguridade social. Com relação ao pagamento de benefícios, embora esse assunto não tenha muita relação com a tributação, mas é importante destacar que existe uma outra lei e essa lei é que disciplina o pagamento de benefícios para a seguridade social que é a lei 8.213 também de 1991. Bem, está chegando uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ouvir a pergunta e em seguida eu complemento esse assunto. Existem diferenças jurídicas entre a CID combustíveis e o ICMS. Está bem incidente sobre os combustíveis? Muito bem, uma boa pergunta essa que relaciona a CID, que é uma espécie de contribuição, CID é uma sigla para a contribuição de intervenção no domínio econômico e ICMS também é uma sigla para imposto sobre operações de circulação de mercadorias e serviços, não são quaisquer serviços, são os serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou ainda os serviços de comunicação. e a pergunta é muito interessante porque ela me permite fazer uma distinção e que é importante nesse momento sobre CID e esse imposto específico que é o ICMS. Vejam, a CID como o próprio nome sugere, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico é um tributo que é criado com o objetivo do Estado intervir no domínio econômico mais especificamente no mercado de combustíveis a CID sobre os combustíveis ela incide ela recai sobre a comercialização no mercado interno de combustíveis ou na importação de combustíveis tanto o combustível fóssil portanto o que decorre do petróleo como também o combustível o álcool combustível que decorre da cana de açúcar. Pois bem, esses combustíveis são tributados por meio dessa contribuição que é uma forma do Estado intervir no domínio econômico já que a comercialização de combustíveis é um produto bastante elástico na economia de modo que até mesmo para controlar a inflação de alguma maneira a intervenção do Estado por meio de tributos sobre esse produto que é o petróleo enfim os combustíveis decorrentes dele tem alguma influência ao poder público na política econômica e que pode conter a inflação na medida em que o Estado desonera ou até mesmo onera a venda de combustíveis isso traz um efeito econômico traz algum efeito inflacionário então por isso que ela é uma contribuição de intervenção no domínio econômico agora o importante é destacar o seguinte para se fazer a devida distinção entre o ICMS e a CID dos combustíveis é que a Constituição Federal no artigo 177 parágrafo 4 estabelece quais são as finalidades que se pretende alcançar com a cobrança da CID combustíveis de acordo com a Constituição essa contribuição ela é destinada para subsidiar os preços dos combustíveis ela é destinada também para atuações na área ambiental já que a queima do combustível fóssil traz impactos ambientais tanto na exploração do petróleo quanto também na queima do combustível fóssil e por fim a Constituição também prevê como destinação dos recursos arrecadados com a CID intervenções na estrutura de transporte na infraestrutura de transporte do país então ela tem essas finalidades para serem atendidas isso não acontece com o ICMS o ICMS é o Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços e já vai aí uma distinção fundamental a CID ela é de competência da União somente a União pode instituir essa contribuição de intervenção no domínio econômico já o ICMS é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal portanto o ICMS quando ele é instituído o objetivo não é intervir no domínio econômico como acontece com a CID porque a destinação da receita do ICMS é para as obrigações gerais que o poder público tem aliás o ICMS é a principal fonte arrecadatória dos Estados e também o ICMS é um imposto que ele é responsável pela maior parte da arrecadação de tributos incidentes sobre o consumo portanto ele não tem uma destinação de receita específica como acontece com a CID daí a diferença entre as duas cobranças são tributos de espécies diferentes um é contribuição o outro é imposto e o fato gerador dos dois tributos tanto do ACID quanto do ICMS até é o mesmo quando se trata da incidência sobre o comércio dos combustíveis mas a destinação das receitas é diferente daí a distinção entre um tributo e outro eu estava tratando do tema referente às contribuições para a seguridade social e fiz um panorama geral de quais são as contribuições qual a lei que disciplina o custeio da seguridade social e também a lei que trata do pagamento dos benefícios de seguridade social é evidente que algumas informações podem ser mais bem exploradas a partir dessa ideia de contribuições para o custeio da seguridade social uma delas e que é bastante interessante é saber se apesar da constituição já ter previsto um quadro inicial de contribuições para a seguridade social é possível se criar novas fontes de custeio para a seguridade bem esse é um tema bastante interessante porque como nós sabemos a seguridade social é um dos problemas de vários países do mundo no Brasil não é diferente a longevidade tem sido cada vez maior e como se sabe a seguridade ela é financiada por meio das pessoas que estão na ativa contribuindo para a seguridade e os recursos que são carreados que são pagos para o regime de seguridade servem para o pagamento dos benefícios de quem está fora do mercado de trabalho agora essa conta tem que fechar não é possível que se paguem mais benefícios e se tenha uma entrada de receitas inferior à despesa que se tem com seguridade social então é necessário que se sempre faça um cálculo que se chama atuarial que é um cálculo com projeções futuras em que essa conta sempre feche e às vezes acontece de já no presente não se ter recursos suficientes para poder garantir as despesas com seguridade social foi por isso que a constituição previu no artigo 195 parágrafo 4 a possibilidade de se criarem novas fontes de custeio para a seguridade social isso é possível desde que se atendam alguns requisitos que estão previstos na constituição esse próprio dispositivo que eu mencionei parágrafo 4 do artigo 195 combinados esses requisitos ou esse dispositivo com o que está previsto no artigo 154 inciso 1 da constituição esse artigo 154 inciso 1 ele é conhecido no meio tributário como o artigo que dispõe sobre a competência residual da união o que significa isso em linhas muito gerais significa um tipo de competência tributária que somente a união tem e essa competência permite com que a união crie outros tributos além dos que estão previstos na constituição no caso do artigo 154 há uma limitação a constituição diz que é possível a união criar outros impostos além dos que já estão previstos na constituição e o imposto é um tipo de tributo é uma espécie tributária as contribuições constituem outra espécie tributária mas o artigo 195 parágrafo 4 da constituição como eu disse há pouco permite que a união crie outras contribuições para a seguridade social com o objetivo de manter o sistema existente ou até para expandir esse sistema portanto é possível desde que isso seja feito por meio de lei complementar essas novas contribuições devem levar em consideração o chamado regime de não cumulatividade que está previsto lá na constituição federal e não podem ter fato gerador ou base de cálculo dos tributos já previstos na constituição federal então atendidos esses requisitos constitucionais é possível se criar novas fontes de custeio para a seguridade mas apesar dessa possibilidade de se criar novas fontes de custeio para a seguridade e portanto a união exercer essa competência residual para efeito de criação de novas contribuições para a seguridade isso não quer dizer que as contribuições para a seguridade social estejam por assim dizer livres de outras regras constitucionais que de alguma maneira freiam o poder de tributar vejam o seguinte para se criar uma nova contribuição para a seguridade social até para aumentar uma existente a constituição estabelece no parágrafo 6º do artigo 195 que se atenda a um período de anterioridade o que isso significa significa que na medida em que se cria uma contribuição nova para a seguridade ou se aumenta uma existente tanto o aumento quanto a exigência da contribuição nova devem atender a um período de anterioridade de 90 dias isso significa que nesse interstício de 90 dias entre a publicação da lei e o decurso do prazo de 90 dias não pode ser exigida de nenhum contribuinte a contribuição nova ou o aumento da contribuição existente isso significa o princípio da anterioridade ou uma limitação constitucional da anterioridade em que o poder público não pode fazer exigências tributárias nesse período em que a constituição estabelece como um período de preparação para que os contribuintes possam se adaptar financeiramente para a cobrança do novo tributo ou do aumento do tributo existente portanto as contribuições além de outros princípios e outras limitações previstas na constituição as contribuições devem sim seguir todo o regramento tributário previsto na constituição federal quando tem alguma exceção a própria constituição menciona além das contribuições para a seguridade social já que estou tratando das contribuições especiais existem outras contribuições que merecem uma atenção especial é o caso da contribuição SID de intervenção no domínio econômico que eu mencionei há pouco incidente sobre os combustíveis mas existem outras contribuições também de intervenção no domínio econômico portanto SID com finalidades distintas é o caso por exemplo da SID sobre o pagamento de royalties que é um tipo de contribuição que algumas empresas são obrigadas a pagar na medida em que contratam tecnologias estrangeiras e pagam por essa pela exploração dessa tecnologia contribuem para a seguridade social por meio de uma contribuição SID que não é bem de seguridade social mas de intervenção no domínio econômico mas a sua destinação é para o incentivo e desenvolvimento da pesquisa no país então é uma contribuição de intervenção no domínio econômico e outras contribuições também chamadas de SID existem mas agora é necessário se fazer uma observação muito especial sobre outros tipos de contribuições que eu mencionei amplamente na nossa aula anterior a respeito das contribuições especiais mas que agora merecem um olhar um pouco mais específico me refiro às contribuições sociais tanto tanto para financiar o sistema de serviço social autônomo que é chamado de sistema S como também algumas contribuições para a área social é o caso da contribuição para a educação que também me referi naquele primeiro panorama geral a chamada contribuição para o salário educação e também a contribuição que é destinada para custear as profissões liberais ou até algumas atividades econômicas muito bem essas contribuições estão previstas na constituição cada uma delas com a sua finalidade e o objetivo primarcial dessas contribuições no caso específico agora das contribuições para o sistema S é permitir com que alguns setores produtivos como é o caso da indústria do comércio setor de transportes de serviços essas áreas possam ter uma garantia de receita exigida das atividades produtivas e essa garantia de receita é destinada para algumas atividades que são importantes para a qualificação dos trabalhadores para a educação para a cultura para o lazer então essas contribuições são exigidas do setor privado e depois são transferidas para o setor público e o setor público a receita federal que arrecada essas contribuições depois transfere esses recursos para as entidades do sistema S também como eu disse as contribuições existem contribuições para as profissões liberais e também para algumas atividades econômicas essas contribuições são muito importantes também porque elas permitem uma garantia de receita para os órgãos que fiscalizam e regulamentam profissões liberais como é o caso da medicina da odontologia da arquitetura da engenharia todas essas profissões liberais tem uma garantia de recursos e essa garantia de recursos vem de contribuições que são exigidas dos próprios profissionais que integram esses conselhos que integram esses segmentos profissionais que eu mencionei mas está chegando uma nova pergunta dos nossos telespectadores vamos ouvi-la e em seguida eu complemento essas ideias gostaria de saber se a contribuição paga pelos advogados a OAB tem natureza de tributo essa é uma boa pergunta porque de fato como eu mencionei há pouco as contribuições que são exigidas dos profissionais liberais para os seus respectivos órgãos de classe elas são consideradas tributo há entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal que esse tipo de exigência é uma exigência tributária mas com relação a cobrança que é feita dos advogados para o custeio para a manutenção da OAB que é a Ordem dos Advogados do Brasil e a sua estrutura federalizada que são as seccionais da OAB em cada um dos estados essa cobrança não tem natureza tributária por entendimento da justiça é evidente que há uma série de questões que são até interessantes e que justificam o porquê que se entendeu que essa contribuição não tem natureza tributária mas muito resumidamente o importante para essa abordagem é saber o seguinte o estatuto da OAB é uma lei e essa lei estabelece que os advogados deverão contribuir para a sua entidade de classe que é a OAB esta cobrança ela não teria o caráter compulsório de tributo na medida em que ela é uma cobrança que a justiça considerou uma cobrança de natureza cível regulada pelo direito comum e não pelo direito tributário a questão principal é que se vela pela autonomia da OAB a OAB é uma entidade que está prevista na Constituição Federal até mesmo com competência por meio do seu Conselho Federal para ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade portanto a OAB tem uma função institucional até mesmo de levar ao judiciário a sua impressão ou a sua interpretação a respeito de uma lei ou um ato normativo federal que se considere inconstitucional além disso a Constituição Federal prevê que a advocacia é uma atividade fundamental para a administração da justiça quer dizer a justiça só funcionaria adequadamente na medida em que tem uma advocacia também preparada para os anseios e as necessidades de uma justiça bem qualificada então em razão de todas essas características de cunho constitucional o que se prega o que se entende é que a OAB tenha que ter a autonomia suficiente para não ficar à mercê de qualquer tipo de intervenção seja ela direta ou indireta do Estado na medida em que o Estado é quem determinaria qual seria o valor das contribuições cobrado dos profissionais da advocacia ou até mesmo o regime de cobrança das contribuições ficaria a cargo do poder público de ingressar com as ações judiciais para a cobrança das contribuições tudo isso traria algum nível de dificuldade para o bom desempenho da advocacia em razão desses e alguns outros fatores de menor importância se entendeu que a contribuição para a seguridade a contribuição para a OAB não tem caráter tributário e portanto ela está sujeita a um regime de cobrança comum como qualquer outra cobrança que se faça no direito privado ou no direito civil mas eu estava tratando do tema relacionado às contribuições especiais e me referia exatamente às contribuições para alguns setores profissionais dando destaque que a contribuição para a OAB não teria esse caráter tributário outras contribuições existem no texto da constituição sim é o caso das contribuições para o sistema sindical a constituição federal prevê que as pessoas os trabalhadores não são obrigados a se manterem em sindicatos não são obrigados a se sindicalizar portanto quem aderir voluntariamente a um sindicato pode contribuir com a contribuição que é definida na assembleia do sindicato para manter o sindicato mas além dessa contribuição que é de natureza voluntária dos empregados que querem se sindicalizar existe uma contribuição que é de natureza compulsória portanto obrigatória lembrando do conceito de tributo que nós vimos na primeira aula tributo é toda a prestação pecuniária compulsória portanto se é uma cobrança compulsória imposta determinada pela lei nós podemos estar diante do conceito de tributo claro que precisa dos outros elementos para poder conformar totalmente o conceito do tributo mas nesse caso das contribuições sindicais a constituição federal igualmente previu a possibilidade de se exigir uma contribuição dos empregados a título de contribuição sindical e qual seria a finalidade dessa contribuição sindical é manter o sistema sindical brasileiro nós sabemos que o sistema sindical no Brasil ele tem uma estrutura que começa numa base sindical e essa estrutura pode ir evoluindo em complexidades a ponto até mesmo de formar uma confederação sindical e todo esse sistema sindical ele é financiado compulsoriamente por meio de contribuições que podem ser descontadas do salário dos empregados a título da chamada contribuição sindical bem de uma forma bastante generalizada eu pude transmitir quais são as contribuições que existem no direito brasileiro contribuições especiais e que estão previstas no artigo 149 e nos desdobramentos desse artigo 149 como é o caso das contribuições para a seguridade social do artigo 195 do PIS e da COFINS no artigo 239 da Constituição contribuições para o sistema S artigo 240 e finalmente as contribuições sindicais que estão previstas no artigo 8º da Constituição mas existe um tipo de contribuição especial e essa nós poderíamos até considerar como um tipo de contribuição especialíssima e que foi criada por meio de uma emenda à Constituição a emenda constitucional de número 39 essa de 2002 essa emenda à Constituição ela introduziu no texto da Constituição Federal um artigo que é o artigo 149 A esse artigo 149 A prevê a possibilidade da cobrança de uma contribuição que tem sido chamada pela sigla COSIP que significa contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública alguns chamam de CSP bom não importa a sigla o fato é que é uma contribuição que é exigida para o custeio do Serviço de Iluminação Pública como se sabe esse Serviço de Iluminação Pública ele é mantido pelas prefeituras e também pelo Distrito Federal porque o Distrito Federal reúne competências de município também o Serviço de Iluminação Pública não é um serviço barato que o Poder Público tem mas exatamente as prefeituras e o que acontece com a COSIP anteriormente antes dessa previsão constitucional do artigo 149-A os municípios em geral cobravam tributos para manter o Serviço de Iluminação Pública e que tributo era esse era cobrada uma taxa taxa pela prestação do Serviço de Iluminação Pública mas tem um detalhe nas taxas que é importante frisar e eu aproveito até a oportunidade para falar um pouco dele já que na nossa aula sobre taxas esse tema não foi muito bem explorado é que muito embora as taxas sejam exigidas em razão da prestação de serviços públicos que são utilizados pelos contribuintes pelas pessoas não é qualquer serviço público que permite a cobrança de taxas a Constituição Federal no artigo 145 inciso segundo estabelece que para se exigir taxas pela prestação de serviços públicos o serviço tem que possuir algumas qualidades jurídicas a primeira dessas qualidades é que o serviço público tem que ser específico além disso o serviço público tem que ser divisível e mais do que específico e divisível o serviço público deverá ser compulsório bem esses conceitos de serviço específico serviço divisível não são conceitos muito simples no direito administrativo isso é mais bem estudado mas de uma forma geral é possível a gente entender essas qualidades do serviço fazendo uma análise pelo seu oposto o que seria um serviço que não é específico e não é divisível é um serviço difuso é um serviço prestado para todas as pessoas pois bem quando o serviço ele é assim difuso prestado para todas as pessoas em que não se consegue identificar quem é o usuário e nem é possível se estabelecer a quantidade de serviço que o usuário está obtendo trata-se de um serviço difuso um serviço prestado para todos um serviço universal esse tipo de serviço difuso prestado para todos ou universal é um tipo de serviço em que não se permite a cobrança de taxas portanto as taxas só podem ser cobradas quando o serviço for específico e divisível isto é quando é possível se identificar o usuário porque aí o poder público prestou o serviço diretamente para esse usuário e é possível também se dimensionar a quantidade de serviço que ele tenha obtido pois bem para se exigir taxas no direito brasileiro o serviço tem que ter essas duas últimas qualidades ser específico e ser divisível além disso fala-se que o serviço tem que ser compulsório quer dizer o usuário não teria alternativas de receber um outro serviço somente o serviço que o poder público disponibiliza para ele por exemplo a coleta domiciliar de lixo é um serviço compulsório porque de acordo com a legislação brasileira não é dado a nenhum morador da cidade dar uma destinação que ele entenda a melhor para os resíduos que ele produz ele tem que seguir as orientações do poder público e cabe ao poder público recolher os resíduos e levar para o local adequado então esse é um serviço público compulsório de coleta domiciliar de lixo e no caso da taxa de iluminação pública que eu me referi há pouco para poder explicar melhor o que significa a contribuição de iluminação pública o supremo tribunal federal acabou por definir e assentar a jurisprudência de que não é possível se cobrar taxa pelo serviço de iluminação pública exatamente porque esse tipo de serviço é um serviço universal difuso não é um serviço específico e divisível como exige a constituição federal e também exige o código tributário nacional por isso as leis municipais que criaram taxas de iluminação pública acabaram sendo declaradas inconstitucionais pelo supremo tribunal federal por meio de vários recursos extraordinários que chegaram à suprema corte e finalmente o supremo assentou esse entendimento mas o fato é que a despesa com iluminação pública permaneceu e aí seria necessário encontrar uma fonte de custeio para esse serviço indispensável nas municipalidades mas também é muito custoso por isso se criou a emenda constitucional número 39 e essa emenda acrescentou à constituição federal o artigo 149-A que permite tanto aos municípios como também ao distrito federal a instituição de uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública bom há dois pontos que são importantes destacar primeiro a diferença entre essa contribuição e a antiga taxa de iluminação pública do ponto de vista ontológico ou do ponto de vista fundamental vamos dizer assim ou principiológico eu particularmente não vejo diferenças claro que a taxa de iluminação pública e a nova contribuição no fundo tem como referência tem como base os mesmos princípios as mesmas ideias quer dizer a mesma razão de ser que é o custeio do serviço de iluminação pública mas há uma diferença jurídica e que é inevitável e faz parte do nosso sistema de direito tributário as contribuições e não é atoa que nós estamos estudando a diferença entre as espécies tributárias as contribuições constituem outro tipo de tributo outra espécie de tributo não se confundem com as taxas para as contribuições como eu disse na nossa primeira aula a respeito dessa espécie tributária o que é importante se atender é uma finalidade no caso das contribuições a diferença dessa espécie tributária para as demais não é o fato gerador e com relação a taxa a constituição já estabelece requisitos mínimos para o seu fato gerador e esses requisitos acabei de mencionar que é um serviço específico divisível e compulsório esses requisitos não fazem parte do regime jurídico das contribuições especialmente a contribuição de iluminação pública então por essa razão é possível se considerar a contribuição de iluminação pública uma outra espécie de tributo uma espécie tributária diferente das taxas e é por esse motivo que os dois institutos não se confundem mas é importante destacar um ponto que é bastante criticável com relação a essa contribuição que é a possibilidade da sua cobrança ocorrer junto com o consumo individual de energia elétrica isto é quando a pessoa recebe a conta de luz já pode vir junto a cobrança da contribuição da iluminação pública e a consequência nós todos já podemos intuir se a pessoa não paga a conta de luz poderá haver o corte do consumo individual de energia elétrica e isso gera evidentemente uma série de transtornos então foi uma maneira que a constituição entendeu de vincular o pagamento da contribuição de iluminação pública com o consumo individual de energia e deixar assim o contribuinte de alguma maneira amarrado a eficácia do pagamento dessa contribuição bem de uma forma geral eram esses os pontos mais relevantes a respeito das espécies tributárias que existem no Brasil e que nós vimos nas aulas 2 3 e aula 4 bem está chegando uma outra pergunta dos nossos telespectadores vamos ouvir a pergunta e em seguida eu complemento as informações as contribuições estão sujeitas ao princípio da legalidade e da anterioridade tributárias olha boa pergunta também essa referente as contribuições e algumas limitações que o regime jurídico das contribuições está sujeito nós teremos uma aula a respeito das limitações constitucionais ao poder de tributário eu não vou me adiantar tanto nos detalhes a respeito desse tema mas é possível já se responder essa pergunta com base nas informações que nós temos até agora quando eu expliquei o conceito de tributo previsto no artigo terceiro do código tributário nacional tive a oportunidade de dizer que o tributo para ser criado ele depende de lei necessita de lei isso não é à toa existem razões de natureza política e evidentemente natureza jurídica que fazem com que o sistema jurídico preveja a possibilidade da criação de tributos por meio de lei a constituição federal no artigo 150 inciso primeiro estabelece claramente que só é possível se exigir um tributo de alguém se tiver lei autorizando portanto não há dúvida de que tanto a constituição quanto o próprio código tributário nacional quando define o conceito de tributo estabelece claramente que existe a necessidade de lei para sua criação ora as contribuições como nós estamos vendo não é diferente a contribuição é uma espécie de tributo e uma vez que é uma espécie de tributo está subordinada a essa exigência constitucional ilegal prevista no código tributário nacional de que para sua criação é necessário lei o mesmo se diga a respeito do princípio da anterioridade de uma forma geral as contribuições estão sujeitas a esse princípio a essa limitação muito resumidamente a ideia de anterioridade significa que a partir da publicação de uma lei que cria um tributo ou aumenta um tributo já existente é necessário que se obedeça a um período para que a exigência do novo tributo ou do tributo majorado possa acontecer esse período em que a lei não está vigorando chama-se período de anterioridade as contribuições também estão sujeitas a esse período como qualquer outro tributo a diferença fica por conta das contribuições para o custeio da Seguridade Social conforme nós vimos a Constituição Federal no artigo 195 parágrafo 6º estabelece que na hipótese de se criar uma nova contribuição para a Seguridade Social ou aumentar uma que já exista o período de anterioridade é limitado é de 90 dias e é diferente das regras constitucionais a respeito desse princípio de anterioridade em geral o princípio da anterioridade é de um exercício financeiro então criado um tributo neste ano para que ele possa ser exigido deverá se esperar virar o exercício financeiro e o exercício financeiro é um período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano então um tributo criado no meio do ano para que ele possa ser efetivamente exigido tem que esperar virar o ano quer dizer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte mas para as contribuições para o custeio da Seguridade Social o período de anterioridade é de somente 90 dias bem como nós vimos foi possível se fazer um panorama geral a respeito de contribuições no país especificamente as contribuições especiais que constituíram o objeto desta nossa quarta aula e aí vimos algumas contribuições que são muito importantes para o sistema tributário brasileiro saibam todos que hoje no Brasil a receita das contribuições é uma receita bastante expressiva apesar de todas as 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 fragilidades do regime jurídico das contribuições elas respondem fortemente pelas receitas tributárias do país especialmente as contribuições para a Seguridade Social de alguma maneira as contribuições elas refletem na carga tributária geral especialmente a carga tributária incidente sobre o consumo de bens observem que as empresas quando são obrigadas a contribuir para a Seguridade Social elas repassam o custo dessas contribuições para o preço dos produtos e dos serviços as contribuições para a Seguridade Social também afetam diretamente a mão de obra então quanto maior for a quantidade de contribuições para a Seguridade Social sobre a mão de obra menor é a tendência de se estabelecer postos de trabalho e até mesmo a própria política salarial pode ser de alguma maneira afetada pela quantidade de contribuições para a Seguridade Social mas também não podemos descuidar de um problema sério que é o próprio sistema de Seguridade a partir do Estado Social o Estado Social é uma modalidade de Estado que passou a se apresentar no Ocidente a partir da primeira metade do século XX os sistemas de Seguridade começaram a ser criados especialmente nos países da Europa e regimes de Seguridade que a gente pode considerar como regimes de Seguridade públicos e por que públicos? Porque a sociedade é obrigada a manter esses regimes de Seguridade claro que a ideia a lógica disso era de alguma maneira dar uma resposta para o sistema de produção capitalista especialmente a política liberal que não previa que o Estado devesse amparar ou de alguma forma o Estado deveria oferecer bens sociais para as pessoas que estavam fora do mercado de trabalho quer pelo envelhecimento ou por algum tipo de infortúnio então por isso se criaram os sistemas de Seguridade então toda vez que a gente se depara com essa questão que é a quantidade de contribuições para a Seguridade Social e o peso dessas contribuições tanto na produção quanto também no regime de mão de obra não se pode também descuidar de uma questão importante que é o próprio financiamento e o custeio da Seguridade Social o importante é que essa conta seja equilibrada e que tanto a produção quanto a mão de obra não sejam prejudicados em razão das obrigações que se tem com relação à Seguridade Social Pública nessa nossa quarta aula o objetivo foi explorar um pouco mais as contribuições que são consideradas especiais com foco especificamente nas contribuições sociais para a Seguridade Social e também para outras formas de contribuição na nossa próxima aula entraremos num outro eixo dos fundamentos da tributação que são as limitações constitucionais ao poder de tributar até lá ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br tf.jus.br 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 tf.jus.br